Quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Time vivíssimo na luta para subir a Série A. Entre os motivos da boa fase tricolor, alguns destacam a união do elenco. Quando o grupo está com um ambiente bom, todo mundo brincando, rindo, acho que fica mais fácil. Para outros jogadores, o futebol ofensivo justifica. Nossa equipe ficou mais ofensiva, isso aí é fato. Então, eu e o João, a gente dividiu essa responsabilidade, então as chances têm aparecido mais. O bom preparo físico da equipe também não passa despercebido. Acho que está sendo bem invisível essa questão da parte física da nossa equipe. É, são boas respostas, mas um outro fator também tem sido importante para o bom momento. O Santa Cruz está cheio de jogadores multifuncionais. João Paulo é meia, mas vem atuando bem como segundo volante. Bruninho, que é volante, já jogou de lateral direito nesta Série B. Renatinho talvez seja o melhor exemplo. Mesmo sendo meia, já jogou como lateral, segundo volante e até de atacante pela esquerda. Poucos clubes hoje têm peças de reposição como o nosso. Então isso ajuda bastante para um treinador, ajuda bastante para fortalecer um grupo. O baixinho, inclusive, pode voltar a ser titular amanhã contra o CRB. Ocupando a vaga de Lele, que tomou o terceiro cartão amarelo. O outro desfalque é na defesa, já que alemão foi expulso na vitória sobre o Bragantino. O substituto imediato seria Neres, que ainda está em fase final de recuperação de um problema muscular. O próximo da fila seria Diego Sacomã, mas o zagueiro segue no departamento médico. Sobra da posição apenas o garoto Walter, das categorias de base, com pouca experiência. Por conta de tudo isso, um outro jogador do elenco do Santa vai ter que mostrar que também é polivalente na partida contra o CRB. O lateral esquerdo, Marlon, deve ser improvisado na zaga para a partida em Maceió. A gente tem um pouco de caguete da lateral ali, mas durante o treinamento o professor, se eu for jogar, ele vai vir conversar comigo e vai direcionar o caminho certo. O Dani também vem conversando comigo durante o jogo contra o Bragantino. O Dani conversou comigo, um pouco do posicionamento ali, então ajuda bastante a tirar um pouco desse caguete. É, pelo jeito, além de candidato ao acesso, o Santa Cruz concorre também a um título, o de equipe mais versátil da Série B. Isso ajuda muito e quem ganha nisso é o clube, né?